Tá previsto pra gente sair às 10 da noite e chegar às 6 da manhã em Puno, que é lá onde fica o lago Titicaca. Então agora a gente vai passar a noite aqui, dormir e já acordar lá. A gente já tá aqui em Puno, a gente acabou de tomar café e agora a gente vai pegar um barco aqui no lago Titicaca. E tá bem frio, deve estar uns 10 graus. E aqui perto do lago tá mais frio ainda. Tchau. 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 O chão é fofinho. Tchau. 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 e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente saiu de lá onde a gente estava, demorou umas duas horas, a gente andou aqui pelo lago e agora a gente parou numa ilha, que ele falou que é a terceira maior ilha do lago e a gente está indo para uma casa de morador aqui para almoçar. Tchau. Tchau, tchau.